O CFP recomenda que a categoria observe as diretrizes de enfrentamento à pandemia do coronavírus, expedidas pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, em especial sobre eventuais possibilidades de quarentena, resguardo e isolamento. Profissionais que atuam nos serviços públicos devem avaliar a real necessidade de manter a prestação de serviços, em especial os atendimentos em grupos, levando em consideração a saúde, tanto do profissional quanto da população atendida. Para quem optar pelos serviços presenciais, sempre que possível realizar em locais abertos, ventilados e que permitam manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas. Em função das recomendações das autoridades para evitar o alastramento do coronavírus, o Sistema Conselhos de Psicologia flexibilizou as exigências para o atendimento online. Temporariamente, entre março e abril, não será necessário aguardar a confirmação do cadastro no EPC, para começar o atendimento online. Primeiro, os profissionais devem fazer o cadastro no portal EPC. É muito importante também que psicólogas e psicólogos estejam atentos à resolução CFP nº 11, barra 2018, que contém todas as informações sobre o atendimento online. Quais serviços os profissionais cadastrados no EPC podem oferecer? Consultas ou atendimentos psicológicos em tempo real ou de forma assicrônica, visando a avaliação, orientação ou intervenção em processos individuais e grupais. Processos de seleção pessoal. Utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente. Testes psicológicos devem ter parecer favorável do SATEP-SI, o sistema de avaliação de instrumentos psicológicos com padronização e normatização específica para a utilização online. Supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogos e psicólogas nos mais diversos contextos de atuação. Lembre-se, as ações do psicólogo e da psicóloga devem contribuir para orientar sobre aspectos de higiene que visem a minimizar riscos de contaminação, conscientizar sobre eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais provocadas por essas mudanças, abordar, quando necessário, implicações emocionais de uma possível quarentena e de aspectos psicológicos do isolamento, em especial de pessoas idosas. Exercer a profissão seguindo os princípios do Código de Ética Profissional do Psicólogo, prestando informações precisas e sem causar pânico. A psicologia sempre estará junto e a serviço da sociedade. É seu papel, portanto, contribuir para a redução dos impactos do coronavírus, sem deixar que as pessoas se sintam isoladas diante dos desafios que a pandemia apresenta. O CFP também está tomando as medidas cabíveis de proteção à sua equipe, sem interromper os serviços da categoria, de forma a evitar quaisquer riscos à saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores da autarquia. Por isso, o CFP estará excepcionalmente em trabalho remoto de 18 de março a 3 de abril. Com essa decisão, o CFP sugere aos Conselhos Regionais de Psicologia que sigam as recomendações das autoridades de saúde do seu estado, uma vez que cada região está colocando em práticas medidas preventivas ao coronavírus, que levam em consideração as diversidades de cada realidade local. Fique atento ao funcionamento dos CRPs neste momento de pandemia e acompanhe o site, as redes sociais e os canais oficiais do seu Conselho Regional para garantir o acesso a informações corretas e que possam orientar de forma adequada. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco e ajude a democratizar o conhecimento. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida?